A colisão ocorreu por volta das 21 horas dessa terça-feira na PR-493 em Pato Branco, sentido Itapejara do Oeste. Uma batida frontal entre essa moto e o carro de passeio. O ocupante da moto foi identificado como Rudimar Zacarias, de 36 anos. Faleceu no local do acidente. O Instituto Médico Legal de Pato Branco removeu o corpo. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência. No veículo de passeio, apenas a condutora foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital São Lucas, sem gravidade.